M.C. BIN LADEN! Aê, avisa lá que o BIN LADEN tá de volta, hein? É, bigodinho fininho, cabelo na régua, gostosinho a ver, show na mãe, bebê. Que BIN LADEN é esse? É RIT que fala? Ha, ha! Bigodinho fininho de maloqueiro, aquele cabelo na régua de quebrada. Aê, avisa que o BIN LADEN tá de volta. É nóis! Depois de nóis, é nóis de novo. Olha esse beat, parceiro! De copão na mão, bailão em bailão, o moleque do vô, 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 vô. É o naipe dos meninos, me chama a atenção delas. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Até as patricinhas tá gamada nos favela. É o naipe dos moleque, me chama a atenção delas. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Bigodinho fininho, cabelo na régua. Tá pousado, tá pousado. No estilo dos maloca. No estilo dos quebrada. Tá pousada, tá pousada. No estilo dos maloca. No estilo dos quebrada. Tá pousada naquele bactão, pané Aquela camisa dinâmaca De time rolado Na posada Na posada No estilo dos maloca No estilo dos quebrada Na posada Na posada No estilo dos maloca No estilo dos quebrada Na posada Na posada No estilo dos maloca favors Já conheci o cabelo na régua Chora não, bebê Vem aí, vai os MC pra vocês, MC e DD Aê, é Dedê e Kevinho, é Kevinho, é Kevinho, é DJRD É nóis, Kevinho Esquece Olha só Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas pensaram que é vim Faz dias que não voltam pra casa Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Pega a receita, Gio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê, Dê, Dê, Aê, Dê Vocês são cheios dessas, né? É hit que fala em bom Solta o beat Olha só Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas brisando pretinho Faz dias que não volto pra casa Mãozinha pra cima aí, rapaziada! Pega a receita, Fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gata piram, desse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas brisando pretinho Faz dias que não volto pra casa Pega a receita, Fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê, Dede! Aê, RD! Vocês são cheios dessas, né? É hit que fala, então Solta o convite! Amo demais essa vida, mas tô tendo que me superar O problema é que as gatas piraram Esse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas brisando pretinho Faz dias que não volto pra casa Pega a receita, Fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho E a fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho E aí, Kevinho? Eu já tô volando até a próxima, porque essa, D-D-E-I-D, eu tenho certeza que já foi, filho. Quem gostou dá um grito aí? Jôzinho e Catinha! Jôzinho e Catinha! Você vai sentar! Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança, e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança, e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança, e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança, e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança, e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança, e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança, e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, 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 agora vai sentar, 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 vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e o uri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, 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 agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Quem vai produzir, é o Uri Martins? É o Uri Martins? É, quase um. Pode ter certeza, é mais de uma questão. Uri Martins? Uri Martins? Uop, uop, tup, 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 tup. MC Fiotti! Valeu, Raul! Pela terceira vez, hein? Vão satisfação! Então vai! Só quem tá feliz, dá barulho aí! Tocadó, tocadó! Quem souber cantar, tá ligado! Geral! É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas alientes. Fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. Vamos lá! Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Só quem curte MC Fiotti! Fá barulho aí! Aí, autênticamente falando, copia aí, pô Mas tá tipo, tipo o cabazinho Geral no passinho, geral no passinho, vai Quero ouvir vocês cantando, geral, geral É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas alientes Se colocou nesse joga pra gente Apareu sim pra ela Tamo junto, então vai Vai com o bumbum, vem com o bumbum, tam, tam, tam Mexe o bumbum, tam, 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 tam Desce o bumbum, tam, 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 tam Vai mexe o bumbum, tam, tam, tam Desce o bumbum, vai com o bumbum Vem com bombom Tugodô, tugodô Vai treme o bombom Valeu, Valeria, valeu, Raul Tugodô, tugodô Tugodô, tugodô Autenticamente falando Cupe aí, porra Tamo junto Tipo como? Tipo Raul Gil E aí, fiote Aí Mas eu vou te dar leão papo Agora eu vou falar pra tu O melhor apresentador mundial Vovô Raul Tamo junto, família Muito obrigado Alô, Valinho M-C-W-M Hey, Raul Gil Busca 9 W-M de novo Pra fazer todas as meninas dançar No programa do Raul Gil sentiu Cheirinho de sucé Vem lá, Valandrade Vem lá, Valandrade Eu acredito, vai, vai Bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, dança pra baixo Vai, dança pra cima Oh, 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 oh Vai, desce pra baixo Vai, sobe pra cima Vai, dança pra baixo Vai, sobe pra cima Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agora é tudo com vocês Pode dar uma aceleradinha Dia, dia, dia Dinha, dia Dirou assim, ó Cheirinho de sucé Dia, 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 dia Dia, dia, dia Dia, dia, dia Já Levata, levanta, aposada Levata, levanta, levanta Só não fogo, só não posso Vem na fuleiragem sexta, não hang em luz, chama, chama, que o WM lança nó e vai pra todas as meninas, tá, as que é braba de verdade, vem na coleografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragem, quando eu mandar tu vai pra vô subir aí, vô subir aí, vai, quando eu mandar vai pra baixo, seu pedido vai, muda pra baixo, vai, dança pra cima, vai, vai, muda pra baixo, vai, desce pra cima, vai, desce pra baixo, vai, solta, vai, 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 só o seguinte, quem tá muito feliz, mãozinha pra cima e faz barulho aí, vinha, 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 kept hell, vinha, 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 vinha. Só não pode ser na fuleiragem. Quero ver lá dançar, eu vou dançar do ladinho e dançar assim ó. Obrigado, Raczy! MC-CN! E aí família! Satisfação tá presente Um beijo pra todo mundo que tá solteiro aí Só quem tá feliz, coloca as duas mãos no bordo Tamo junto M-C-C-L Desse jeito Mais uma já virou Quem só é pode cantar, vem, vem Tira o calor, tu vai Tô bebendo, já tem uns três dias Tô pegando, mais de três por dia Já que tu não quis, eu tô cansado de sofrer Do jeito que eu tô, eu falo alto pra você É boa, vida de solteira é boa Ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer, o que terminou e agora o que eu posso fazer Só sei que é boa, vida de solteira é boa Ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer, o que terminou e agora o que eu posso fazer Só sei que é boa, vida de solteira é boa Ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer, o que terminou e agora o que eu posso fazer O que terminou e agora o que eu posso fazer O que terminou e agora o que eu posso fazer O que terminou e agora o que eu posso fazer Só quem tá feliz, faz barulho Quem é o nome do Gê? Oi, Matisse Oi, Matisse, André, César Pode ter certeza, é mais um gostoso É mais um, ó Vamos lá, vamos lá NCCL Quem souber canta bem alto pra fechar, fechar Tô bebendo, já tenho uns três dias Tô pegando, mais de três por dia Já que tu não quis, eu tô cansado de sofrer O jeito que eu tô, eu falo alto pra você É boa, vida de sorteira é boa Ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer O que terminou e agora o que eu posso fazer Só sei que é boa, vida de sorteira é boa Ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer O que terminou e agora o que eu posso fazer O que terminou e agora o que eu posso fazer O que terminou e agora quem sofre é você Cansei de sofrer O que terminou e agora o que eu posso fazer Só sei que é boa, vida de sorteira é boa Ai meu Deus, que coisa louca Cansei de sofrer O que terminou e agora o que eu posso fazer O que terminou e agora o que eu posso fazer O que terminou e agora quem sofre é você Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado O que terminou e agora o que é você Salve, salve! Cadê o gritinho das solteiras? Vamos que vamos! Perdeu a linha! Ninguém tá segurando essa novinha Ela tá perdendo a linha Desce e sobe, mexendo a cinturinha Desce e sobe, mexendo a cinturinha Desce e sobe, mexendo a cinturinha Vai deixando, vai, vai deixando, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Ninguém tá segurando essa novinha Ela, ela tá perdendo a linha Desce e sobe, mexendo a cinturinha 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 Vai deixando, vai, vai deixando, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Desce e sobe, entende, olha a bunda Desce, sobe e tira a onda Mulher tá pendurando essa novinha Ela tá perdendo a linha Desce, sobe e mexe na cinturinha Vai deixando o sol Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe Quem tá segurando essa novinha Ela, ela tá perdendo a linha Desce, sobe e mexe na cinturinha Desce, sobe e mexe na cinturinha Vai deixando o sol Tá deixando o sol Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe Olha a bunda que mexe Desce, sobe e empine e tira a onda Vem rebolando uma sonda, pouca ronda Desce, sobe e empine e tira a onda E aí, chega rapaziada junto também aqui com nós Todo mundo fazendo festa E aí, meu jovem DJ Que rapaziada Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no cordão Tá tranquilo Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nós Tá favorável Boca mais no sofó Isso é o dilema da quadrilha Faz o sinal da rock-lose Faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá tranquilo Tá favorável Só os vilão Vem Vem Tá tranquilo Tá favorável Só os vilão Vem Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo Tá favorável Vai Um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana Solta a puta, girando o mundão, girando o olhar Parado no tempo, eu não posso brincar Girava o volante do gol, fiz a pão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira a catraca, tipo um malice Enrola o cabo de uma bandite Já dá o pacu de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário Gira a postagem, gira o comentário Abre pra todos os recalcados Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala Nós está suave o final de semana Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinjinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinjinho pro Zé Calcado Vai achando que é só o playboy que vive com a vaca Vai achando que é só o playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no final Tá tranquilo Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nóis Tá favorável Vai, um brinjinho pro Zé Calcado 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 Tá tranquilo, tá favorado Só uns vilão Bem, bem Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Só uns vilão Bem Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinjinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinjinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive com a macabã Tá girando o montão, girando o olhar Parado no tempo, não posso vingar Girava o volante do golfe, sapão Agora vou virar o volante do jaguar Gira com a traca, tipo um malisco Enrola o cabo de uma bandite Já tá o paco de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário Gira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pra que elas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala, pode estar suado no final de semana Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só playboy que vive com a macabã Valeu! Pode sentar todo mundo!